Olá, boa tarde. Informativo TV Alesa está de volta e olha o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, publicou no Diário Oficial do Município, na última segunda-feira, o resultado definitivo da seleção das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que tiveram propostas aprovadas a partir do edital de chamamento público nº 1 de 2023 para receber valor proveniente ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O edital é um dos resultados da campanha Destinar, realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, órgãos estaduais de contabilidade e finanças e os Ministérios Públicos Estadual e Federal. O documento previa a seleção de até sete organizações da sociedade civil e cada uma delas receberá o valor de R$ 100 mil, totalizando um investimento total de R$ 700 mil para o desenvolvimento de projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. E olha uma outra informação, a Prefeitura de São Cristóvão tornou público um novo edital para o credenciamento de artistas e profissionais interessados em participar de eventos promovidos pelo município. As inscrições são gratuitas. A diretora de Cultura e Arte de São Cristóvão, Elma Santos, tem mais informações. Os artistas sergipanos que querem participar dos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de São Cristóvão já podem se inscrever na nossa nova plataforma de credenciamento de profissionais da cultura. O site é sãocristóvão.se.gov.br. Lá você pode ler o edital, preencher sua ficha de inscrição, anexar os documentos necessários para que você possa ficar cadastrado. Esse edital funciona como uma plataforma, como um catálogo, onde todos os eventos realizados pela Prefeitura Municipal de São Cristóvão são consultados a partir do cadastro daqueles artistas sergipanos. Então, você que é da literatura, audiovisual, artes visuais, música, teatro, dança e também que queira desenvolver atividades de formação, como seminários, oficinas e palestras, podem se cadastrar no site da Prefeitura de São Cristóvão, que é o www.sancristóvão.se.gov.br. Obrigada, Elma, pelas informações. E uma última informação, conforme o boletim da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, SEMAC espera-se para esta semana ser encoberto durante o dia e noite, com possibilidade de chuva fraca, ventos entre fracos e moderados e temperaturas sem grandes variações. Nesta quarta-feira, o céu pode ficar encoberto durante todo o dia. Essa condição poderá ser perceptível durante todo o dia no litoral, tem previsão de chuva fraca. As temperaturas mínimas e máximas ficarão entre 21 e 28 graus no litoral, 20 e 29 graus no Agreste e Sertão Sergipano. E amanhã, as temperaturas mínimas e máximas devem variar entre 20 e 30 graus em todo o estado, com céu nublado e possibilidade de chuva fraca no litoral e no Agreste, com chances de chuva leve no Sertão. Com essas informações, a gente fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais, Facebook e Instagram, pelo arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese. E para acessar o nosso canal no YouTube, é super fácil. Posicione a câmera do seu celular no QR Code, localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado. Até o nosso próximo encontro, espero todos vocês. Até lá!